Que é uma das cantoras que eu mais adoro E é deste meu disco Restart Foi esta a primeira música que nós escolhemos para single Para vocês, para vocês conhecerem Após 4 anos Sem eu lançar nada cá por fora Eu prometi a mim mesma que ia escolher uma música Que me falasse ao coração E que eu achasse Me emocionava assim a sério Foi a primeira que eu tive de mostrar-vos E esta Você diz as palavras que eu quero ouvir Mas elas são tão tão as 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 Como você me fez Mas você não me fez Eu não me fez Eu não me fez Eu nunca tive Eu tôm Eu tôm Eu tôm Obrigado. 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 Agora só vocês, pode ser? Mais uma vez, vamos lá. Rui, o que tu achas? Muito mal. Mais ou menos? Eles conseguem mais alto. Eu vou traduzir o que o Rui diz. Eles conseguem mais alto. Mais grande. Nós já ouvimos isto tão alto, tão alto, tão alto, eu sei, eu tenho a certeza absoluta que vocês conseguem fazer ainda mais alto do que eu já ouvi. Bora lá? Todos juntos até aí atrás, ok? Vamos cantar todos. Bora? Sim! Uma última vez, todos juntos! Eu sabia! Muito obrigada! Muito obrigada! E eu gostava de aproveitar estes momentos. E já que vocês estão a bater palmas, podem continuar. Para o Guilherme Marinho, para o João Freitas, para o Pris e Antunes, para o José Silveira, Rui Ribeiro, Johnny Evo, aos nossos técnicos, ao Pedro Sá Chaves, ao Paulo, ao Castro, a todos os que nos acompanham na estrada, ao Rui Bonito, ao Vasco, a toda a gente. Quero um grande, 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 grande aplauso para eles, por favor. Obrigada! Obrigada! Obrigada!